Oi, tudo bem? Aqui é o Marcos Tito. E você sabe qual é um erro que os empresários, que já tem seus negócios desenvolvidos e aprenderam muito na prática e já estão aí no mercado há algum tempo, eles vêm cometendo atualmente? Eu vou te falar agora nesse vídeo de dois minutos. É exatamente a falta de se capacitar. A falta de interesse em descobrir novas ferramentas de gestão de pessoas, em descobrir novas formas de você trabalhar a imagem do seu produto ou do seu serviço, ou novos canais de venda do seu produto, ou novas técnicas de gerar engajamento com a sua equipe, ou de fazer com que a sua equipe possa ter um mecanismo de desenvolvimento de líderes integros. Ou seja, tudo isso é tecnologia humana. Eu trabalho com consultoria já desde 2001, então já são aí 15 anos fazendo trabalhos de consultoria e de coach com várias empresas, grandes executivos e muitos empresários também. E eu percebo e eu vejo isso muito claramente, que alguns empresários que já estão com o seu negócio em desenvolvimento, eles pararam no tempo em relação a se capacitar, em relação a participar de feiras, em relação a participar de congressos, congressos, pós-graduações, capacitações, formações, aprendizado de novas técnicas, se reinventando na sua liderança. Eles acham que simplesmente o produto está lá, existe uma equipe de vendas, existe uma área de produção, e a coisa vai se sustentar com as vendas crescendo, mas eles não pensam em como eles podem fazer para que aquilo seja otimizado, estudando, desenvolvendo novas tecnologias. E aí o que é que acontece? A gente enfrenta uma crise, o país entra numa recessão, as vendas caem, a economia fica desaquecida, e essas pessoas, elas pararam de pensar em como fazer diferente. Então elas são gravemente afetadas. Enquanto isso, eu conheço outros empresários, que nessa hora, eles se reinventam, eles começam a colocar em prática as suas ferramentas, as técnicas que eles haviam aprendido ao longo do tempo, ao longo dos anos, e vão aprimorando, aperfeiçoando, e eles conseguem um resultado diferenciado. Eles conseguem mudar a sua estratégia de vendas, a sua forma de chegar no cliente, a oferta do seu produto, a sua forma de otimizar todo o processo necessário para que a empresa sobreviva, a empresa cresça, ela começa a construir ou a desenvolver valores agregados a mais que não existiam na proposta anterior daquele negócio. Então se eu pudesse dar uma dica para você que talvez seja um empresário que faz tempo que não faz uma capacitação, faz tempo que não se reinventa na sua liderança e não sabe de coisas novas que tem por aí e que você pode se apaixonar por essas metodologias, por esses mecanismos novos de fazer com que a tua liderança melhore, a tua gestão melhore, a tua equipe se desenvolva muito melhor, os resultados sejam mais concretos, mais consistência e uma visão de longo prazo em relação à sua carreira, o seu negócio, em relação à sua equipe. Ok? Então essa é a dica de hoje. Se você gostou, comenta. Se você está vivendo isso nesse momento, coloca qual é a tua opinião e a gente vai conversando, vai procurando essa ideia aqui. Ok? Então obrigado, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!